E aí, rapaziada, ó, logo duas vermelhinhas na garagem. Vou de BM hoje, mano, só pra dar uma esquentadinha no motor, que ela tá parada faz um tempo, né? Tava na loja, lá o pessoal só liga ela, né? Então eu vou dar um rolezinho pra ela hoje, porque senão vai estragar a bateria, acontece um monte de coisa, mano. Bora lá trampar. Hoje tá frio, hein? Maluco, esse dia tá muito frio, velho. Nossa, faz muito tempo que eu não trampo de BM, velho. Eu não gosto, porque o dia é demais da moto ficar usando no dia a dia. Esquenta demais, descaça demais o freio. Várias coisas acontecem. Sem dizer o perigo, né? Um carro cruzar a frente aqui e cair, estragar a moto. Um tombinho é o preço de uma CG aqui. É melhor ir de CGzinha. Só que o corredor, mano, é muito mais fácil passar com essa moto aqui. Vocês acreditam? Ela tem mais equilíbrio. Tem essas tartaruguinhas aqui, ó. Você sente tudo. Deixei ela com a frente meio apertada. O marcador de direção tava solto. Deixei os pneus da bicha também que tá murcho, eu acho. Tô trabalhando na Faria Lima agora, rapaziada. Não sei se alguém assistiu o vídeo do Donos, mas eu acabei sendo demitido do outro trampo que eu tava. Que eu já tinha perdido o encanto e tava meio sem vontade de trampar lá, chegando tarde e tal. Aí acabei de ser demitido. Sendo demitido, que foi até melhor pra mim, né? Quando você é demitido, você é coisa linda. Recebe seguro desemprego. 40%, mais não sei o quê. Então já vai te mostrar o que ele tem, eu tenho que ir atrás. Ui. Sao, é? Dando pra mim. Fim. 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 Vai, tio, dá uma esticadinha pro lado aí, vai. Custa nada. Olha pra vida, caralho. Olha pra vida. E aí o tiozinho de caminhonete acha que tem cinco carros. E fode o meu percurso. E aí o tiozinho de caminhonete acha que tem cinco carros. Tá filmando ainda, tá? Puta, embaçou a câmera, mano. Puta que raiva que eu tenho disso. Tá frio de manhã. Eu não coloquei os papelzinhos, as lixas dessa câmera que fica embaçando. E aí o tiozinho de caminhonete acha que tem cinco carros. É louco, droga. E é foda, rapaziada O povo não respeita Mesmo te vendo, os caras não respeitam Não precisa nada esperar mais 30 segundos Senão a faixa está esquerda Será que a imagem do vídeo Deve estar uma bosta, embaçada É isso aí, meu Deus Os dois baús, ela até passava. Nossa, que lixo de câmera, velho. A câmera esquenta, rapaziada. E aqui fora tá frio. Aí embaça a case, velho. Puta, que raiva. Atrás dos motoboys aqui, que eles vão abrindo caminho. Porra, aí o filho da puta me para aqui, ó. É um corno do caralho mesmo. Fode a porra do transo todo. Não sei se aqui tem a porra do radar. Chegar atrasado pra porra, 10h30. O ventoinha velha tá estralando. E aí E aí O que é isso? Olha, mano, aqui só tem nave, viado Olha Sério, louco Esse carinha aqui do Porsche tem uma Ferrari preta, bem louco Agora foi